A hora sexta que está mencionado no texto A hora sexta é aproximadamente ao meio dia Aí nós precisamos pensar Por que uma mulher que está carregando um cântaro Sobre o seu ombro ou sobre a sua cabeça Está vindo ao poço buscar água ao meio dia Meio dia é o horário que o sol está escaldante Meio dia é o horário que o sol está muito mais exposto Só que nós precisamos entender Que não era o costume uma mulher ir a este horário Para tirar água do poço As mulheres elas viriam muito mais cedo E nenhuma mulher ela andaria sozinha Nós precisamos entender E os irmãos vão de concordar comigo Que ninguém gosta de andar sozinho Sempre você quer ter uma companhia Só que nós vamos entender Que esta mulher está vindo em um horário improvável E sozinha Por que que esta mulher está vindo a este horário? Por que que esta mulher está vindo sozinha a este poço? Esta mulher Ela está carregando um cântaro Que não é simplesmente um cântaro para buscar uma água Este cântaro ele representa um peso muito mais além Daquele peso que ela carrega que é uma água Este cântaro vai representar para esta mulher Que está vindo em solidão para buscar a água do poço Este cântaro vai trazer um peso da sua vida pessoal Este cântaro vai trazer um peso da sua vida psicológica Este cântaro vai trazer um peso da sua vida social Esta mulher não está carregando simplesmente um cântaro que tem um peso com água Esta mulher está carregando um peso do passado Esta mulher está carregando um peso da tristeza Esta mulher está carregando um peso da amargura Esta mulher podemos dizer que está carregando um peso de solidão Que gera alguma grande depressão Esta mulher está trazendo um peso da indiferença Esta mulher está trazendo um peso que é apontado pela religiosidade daquela época Só que esta mulher vai encontrar alguém Que está pronto para tirar aquele fardo que ela estava carregando Esta mulher não está simplesmente em mais uma retirada de água daquele poço Esta mulher vai encontrar alguém que está disposto a mudar a sua história E eu venho com uma palavra Eu venho com uma palavra profética aqui nesta noite Pode ser que tenha alguém aqui, pastor Luiz Eduardo Que veio a esta casa Você é crente Você veio ao poço todos os dias Só que você está carregando um grande peso Sobre os seus ombros e sobre a sua mente Só que Deus nesta noite Eu venho com uma palavra de libertação dentro desta casa Nesta noite eu tenho uma palavra E eu tenho uma palavra do céu Deus quer levantar alguém aqui Dentro deste santuário Para tirar o peso que você está carregando Pode ser que você está carregando um peso familiar Pode ser que você está carregando um peso que tem te gerado muito transtorno Muita dificuldade Pode ser que você está carregando um peso que está te levando para uma grande depressão Pode ser que você está carregando um peso Pode ser que seja o peso do pecado Aí é um peso que gera uma barreira entre você e Deus Entre você e o dono da fonte Entre você e o dono do poço Só que eu vim pregar nesta noite Que a palavra que eu prego ela vem para libertar alguém Aleluia Eu venho com uma palavra nesta noite Eu não vim pregar somente para alguém Que se diz dono do poço Ou que se diz eu poço não Ele não é simplesmente o poço Ele é muito mais que isso Ele é a fonte E sabe qual que é a proposta da parte de Deus aqui nesta noite? Gerar dentro de alguém Tirar o peso e gerar uma fonte Sabe o que quer dizer fonte? Fonte aqui Que aqui quer dizer vida Pode ser que ainda nesta noite Ou ainda durante este dia Tudo apenas que você queria Era pedir a Deus a morte Para desistir Para parar Para desanimar Mas eu venho aqui nesta noite Eu não vim aqui simplesmente Como pregador do evangelho Eu venho ser profeta de Deus Aqui dentro desta casa nesta noite Eu venho pregar alguém Que está com uma proposta de transformar De mudar a vida de alguém E eu vou pregar nesta noite Que Deus vai tirar esse peso das suas costas Deus vai tirar esse peso da sua mente Você entrou dentro desta casa Eu vou pregar Você entrou dentro desta casa Você ainda não conseguiu adorar a Deus Você não conseguiu render Um culto de adoração a Deus Mas Deus nesta noite Vem para abrir as portas do seu coração Você pode entrar daqui Com o peso que tem glória da glória Você pode entrar daqui Com o grande pelo sobre a sua vida Mas a palavra vai te libertar Aqui nesta noite Você vai sair daqui leve Muito leve Saltando e adorando a Deus Pelo poder da sua palavra Se tem alguém que crê E recebe a palavra nesta noite Então olha a honra de adeus Que você é mulher